Pronto, conseguimos Uh! Maluco Tá, e agora? Agora eu sou, né? Eu sou civil O que eu faço agora? Dá pra eu passar? Consigo uma arma para a Manfred Consigo uma arma para a Edward Puta merda Tá, vamos juntar nesse otário aqui, ó Puta que pariu Pega a arma, filha da puta Ah, impossível, mano Caraca, maluco Agora vestiu as duas roupas Sei lá Nossa, vou ter que jogar de novo? Ah, por que não salvou da porra aqui? Da roupa civil, mano Ah, eu nem ia, velho Olha lá que merda Tem que tocar Porra, essa porra de clicar aqui É uma merda É uma merda Tu clica, não clica Tu não clica, tu vai Tu vai, tu não vai Tu pega, tu não pega Maluco Deixa eu aumentar essa luz aqui que tá meio fraca Pronto Ó, deixa o maluco passar Ele vai ouvir o relógio Ouviu Ele vai pegar o relógio É otário Morreu Ah, foda-se Morre aí Morre aí, morre aí Tá tranquilo, tô nem aí Fala comigo, Eduardo Tranquilidade, mano O duro é pegar a arma Pois é, mano Pois é, mano Não, Ricardinho Acho que cada um Vestiu uma roupa Ah, tá, entendi É porque um cara só Vestiu as duas Entendi, entendi Na animação, né Pode crer Ó, passou direto Caguei Matei Já vou me vestir logo Calma aí Vou me vestir aqui Beleza Ó lá O mesmo cara veste duas vezes, ó Caraca, muito bom Beleza Agora eu vou pegar Aquela arma, né, mano Puta que palha É impressionante Morri pra caceta Caraca Mas aí o outro não fica com roupa de civil Nossa, sério? Será mesmo? Poder, então Tá, peraí Vamos com calma Cadê a arma daqui? Que que o outro tá vindo pra cá? Eu nem mandei o cara Vim pra cá, mano Nossa, velho Cara, vou te falar Esse jogo é foda Ataca, é um, um Ataca, um Ataca, um Meu Deus do céu Da hora que estou Que estou aqui Acho que foi quase Se não Umas dez vezes Por quê? Ah, tá A André morreu muito já Ah, não Muita coisa Muita coisa Muita coisa Deita O que é esse quatro aqui, mano? Assobiar Ah, tá As skills vão aparecendo do nada, mano Eu tenho a porra das skills aqui de assobiar agora Aham Corre 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 Como se não houvesse amanhã Corre, 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 mano Pega a roupa aí Rápido Se veste Se veste Porra, tem que clicar dez vezes pro cara se vestir, cara Puta merda, hein Vale a pena um computador? Ah, porra Acho que vale Mas já passaram Quatrocentos e três mortes, porra Deixaram passar já? Aí é foda Aí é foda, né? Porra, assobiar não veio ninguém Tipo da merda Mano, esse jogo é muito difícil Sério Vou falar pra vocês Se tem um joguinho difícil, velho É esse Você tem que passar correndo, seu maluco Isso Pega a porra da roupa Isso Caraca Vamos colocar ele umas cem mortes já Que tal? Corre, maluco Aqui Roupa 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 Eu tô apertando o control, velho Pelo amor de Deus Puxa Eu quase esqueci o que é de não estar em uniforme Poderia ser bom Se ele for Essa porra é difícil, cara Vou falar pra todo Mata esse cara aqui logo Nossa, é muita gente É muita gente, maluco Tá do lado do André Pelo menos 200 Caraca Porra Mas a Isoto não fica com a roupa de cem... É, pode crer Não tô entendendo essa merda Olha lá O cara luta Perde a luta É um fracote É um ruim Caraca, maluco Aqui, arma Pega a arma O cara não quer pegar a porra da arma, cara Aí, os caras invadem Nossa, velho Eu não tenho mentalidade pra isso aqui, não Volta Volta correndo, então Volta pra cá Corre Isso Vou ficar aqui Vou ficar aqui Caguei Vou ficar aqui E é isso aí Ó, suviei Chamei Vem Fala comigo, vicioplay Bom dia, povo Bom dia Já morreu quantas? 200 200 Pronto, matamos um Matamos um Beleza Essa musiquinha de caixinha de música É o reloginho que eu botei aqui Pra chamar a atenção dos caras Ó Matei um Caraca, é muito rápido, velho Porra, velho Mano, olha a quantidade de mensagem na tela Logo não vai dar pra ver o jogo É, aqui Tá bugadaço Deixa eu ver se Um ESP sai Ficou muito bugado, né As mensagens aqui de Pegue a MP40 Caralho, tá muito bugado Corre, meu filho Puta que pariu, meu filho Porra Aí, veio a tropa inteira pra cima de mim O foda é que o jogo ele me salva no pior lugar possível No pior momento possível, tá ligado? Isso que é foda, mano Isso que é foda, velho Deixa eu subir aqui Deixa eu ver se ele vai vindo Eita, porra Que isso? Onde é que esse cara... Ih O que esse cara tá fazendo aqui? Tá, né É... Leoginho Obrigado pelo follow, mano Tamo junto, velho Toma ali F2 F2 Pronto, matamos Agora deixa eu ver o negócio F2 Aqui, arma Ele não quer pegar arma, mano Deixa eu ver MP40 Nossa, tá spamado na tela aqui Um milhão de MP40 Aqui Tá bugadaço, velho Porra, será que se eu sair e voltar Será que desbuga? Vamos lá E agora? Parece que o cara... Ih A gente foi conversando Trocando uma ideia E o cara esqueceu da gente, velho Beleza Beleza, velho Vamos lá, porra Deixa ele andar de um lado pro outro Tranquilo Depois que ele voltar pro lado de lá A gente vai com o Manfred E pega as roupas aqui Show It's on my wish list And I can't wait for the release Me too Me too, me too André troglodita Poliglota Já diria ser uma droga Troglodita Ó, corre Correu Pegou, pegou, pegou Isso, porra Conseguimos, rapaziada É nóis Conseguimos Dale Cara, olha a quantidade de mensagem Que tá na tela Espanada Meu Deus Tá Peraí Vou deitar no chão Pra ficar mais fácil Deixa eu salvar, mano Tem como salvar isso aqui? Porque, tipo assim Tá meio bugado, né? Eu queria desbugar isso aqui Voltar capítulo Carregar Reiniciar Porra, fodeu Eu tô com medo de eu sair e voltar E quando eu voltar Eu tô lá no começo do jogo Sacou? Qual é a parada? Esse é meu medo, velho It's the first time I've seen this game É, me too Eu ia falar em português, né? Me too, me too Eu lembro, eu falo me too Me lembro daquele pokémon Mewtwo Mewtwo, eu escolho você É a palavra perfeita Pra você falar inglês Quando você não sabe muito bem O que você quer falar Tu fala assim Hum, aham Me too Tá ligado? Vamos lá, rapaziada Agora o lance é o seguinte Eu não sei se eu tento matar esse maluco Eu vou tentar matar esse maluco aqui Porra, eu tô bolado com esse um milhão de coisa na tela, velho Vai, ataca Devagar Shhh, shh, 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 shh Dale Dale Agora vai ser o seguinte, ó Se eu vier pra cá vai dar merda Então Já sei Eu tenho que vir pra cá, ó Você também, vem pra cá Cara, tá com muita coisa Por que que o cara Porra Vai Sai daqui Sai daqui, porra Sobe daqui, porra Sobe daqui, porra Cara, eu vou tentar reiniciar Tem muita coisa na tela, mano Pelo amor de Deus Como é que eu boto Retornar ao menu Tenho certeza que deixaram Deixaram esse carro Putz, grila Será que eu vou voltar tudo do começo? Se voltar tudo do começo Vai ser uma bela de uma sacanagem, cara Cara, vou sair Vou sair, pra ver Continuar Cara, será que eu vou começar tudo do zero? Será? Pressione barra de espaço pra continuar Ai, vou começar tudo de novo Ah, não, 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 não Quase, rapaziada Quase Quase Beleza Agora a tela tá mais limpa, né Ô, maluco Não é com esse É com o outro Ah E a sacanagem Eu vi esse ataque cardíaco aí Porra Ó Caraca, os caras vêm correndo, mano De uma forma que tu não tem noção Toma ali Morreu Sabia que isso ia acontecer Ajuda o cara Puta merda Morri 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 Ah Ó Com esse menino aqui Eu vou passar pra cá Corre logo Isso Isso Vem pra cá Calma Leitor O cara ali não vai me ver Ah, ele viu o outro Filho da puta Filho da puta Lembra daquela Daquela frase do Qual o botão Ah, eu tô apertando o que? Tá girando a câmera Eu não sabia que girava a câmera A porra da câmera Eu tô apertando o que? A porra da câmera tá girando, velho Ah, tá de sacanagem Tô apertando o botão errado Você, corre logo Corre Isso, garoto Passou Deitou Calma 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 Ai Ele me viu Tá de sacanagem Não, não, não Calma 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 Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Ai, filha da puta Ataca ele Vem tu também Vem tu também Eu tô apertando o que? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Passou Morremos Acabou GG E thanks for the follow, man Thanks for the follow Although I do not speak Portuguese I still have you a follow Since you and I share the love of war mongrels That's it That's it Tentar matar esse cara Matei Corre, corre, corre Ai Fica aqui Fica aqui Nossa, não acredito Cara, é muito difícil esse jogo André está morrendo Mais de 100 vezes Nesse jogo Imagina com comandos Você já jogou comandos, Ricardinho? Calma Calma Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui pra você ver O que você tá vendo? O cara tá arrastado Mata Mata Você é o matador Mata Essa é a sua função Caraca Mano, o bagulho é impressionantemente difícil, velho Meu Deus, cara É muito difícil Calma aí Vamos bolar uma estratégia aqui, galera Vamos bolar um negócio aqui maneiro pra gente Vou deitar aqui O que que esse cara Corre, 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 corre Agora você Agora você Levanta E mata esse Ia dar certo Ia dar certo Só um, meu parceiro Por que que ele tá selecionando os dois? Eu não botei pra selecionar os dois Os corpos estão chamando a atenção Porra, velho É os corpos, velho Porra, verdade Olha lá Olha lá, o cara me vem com esse aqui, ó Pega, pega Nossa Caraca Visite play Obrigado pela cal, velho Não tinha percebido, velho Caraca Passamos Passamos Agora eu vou vir com esse cara aqui Então bota o corpo aqui, pô Isso Vou pegar a roupa Caraca Ih, moleque Beleza Beleza Calma, calma Calma Aqui, ó Vou vir aqui devagar Vou pegar a arma Agora dá pra pegar a arma Desbugou, rapaziada Show de bola Agora eu vou pegar uma arma pra esse cara também Cadê a outra arma aqui? Não tem arma não Epa Calmou, calmou Calmou Acabou até a cordinha do relógio, olha lá Putz grila Hangman, você gosta de jogos como Age of Empires? Você sabe Age of Empires? 1, 2 e 3 E 4 Nunca joguei o game e já sou pro player Porra, joga muito, moleque Brabíssimo Brabíssimo Cara, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu tinha que pegar uma arma Pro outro cara Aqui era pra ter mais uma, né Mas só tinha uma, cara Tinha dois caras aqui Só um tava armado É muita sacan... É uma falta de sacanagem Vamos lá Eu vou selecionar esse cara aqui ainda, então Já que ele tá aqui Calma Foda que eu tenho que matar Vou pegar o corpo André, certo? André, certo? Meu nome é Paul e eu sou 43 Eu sou gamer desde o age de 12 Um verdadeiro gamer, certo? Um verdadeiro gamer From the beginning of the age of video games The original packing That's good, man That's good Awesome Really awesome Oh, 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 oh Tá Beleza Beleza A seasoned veteran That's it Raiz é root, né? Mas eu acho que não faz sentido Não faz sentido É, não faz sentido nenhum Falar root Matamos Ah, o cara vai ver O cara vai ver, mano Não era pra ter feito isso Vai dar merda Vai dar merda Pode morrer Vai dar merda É, não faz sentido Eu acho, Ricardinho Root em inglês Eu acho que não tem a mesma Root vai ser tipo Tá ligado? Raiz de planta mesmo O cara vai falar Ué, o que tem a ver É a raiz de planta Eu acho que não é pra eu matar Esse cara agora, mano Sério Vou passar correndo aqui Porque aqui eu sei Que tem mais armas, velho Quer ver? Aqui, ó Vou pegar essa porra aqui Pronto Consiga um veículo Caraca, moleque Vamos passar aqui direto Beleza Tomara que esse cara Não suba Vamos lá, rapaziada Consiga um veículo Aonde que eu posso conseguir Uma porra de um veículo aqui? Esse aqui tá todo ferrado Aqui é a motocicleta Pra eu fugir, né? Tá Aí esse aqui eu acho que já vai ser O primeiro capítulo, velho Porra, podia ter como pular Esse murinho, né, mano? Porra, pular o murinho, velho Ficou a coisa mais normal Eu tinha que passar pra cá Vou passar pra cá Eu tenho que matar esse cara primeiro Pra eu matar esse cara primeiro Esse aqui me vê Então, teoricamente Eu teria que matar Esse cara aqui primeiro Como é que eu faço Pra matar esse cara primeiro? Fala pra mim Fala pra mim Eu lembro meu primeiro PC 3.86 Com DOS 6.22 E Windows 3.11 E 4 MB RAM Uau Caraca, moleque Uau Como assim? Como assim? Eu tô na moral de boa Quem me viu? Ah, esse jogo tá me roubando Tá me roubando Esse jogo tá me roubando, pô Esse jogo está me roubando, velho Eu acho que eu vou de arma, maluco Eu vou lançar arma aqui, ó Ó, o 2 O 2 é arma Mano, eu vou atirar Eu vou atirar, velho Eu vou atirar Eu não vou ter medo de atirar, mano Eu vou atirar, velho Eu vou... Nossa, esse cara aqui também me vê Pela frecha da parede Deixa eu pensar numa parada aqui, velho Deixa eu pensar numa parada aqui Eu posso vir daqui, ó E daqui eu vou matar esse cara Quer ver? Ó Ó Pronto Sai Ih, deu merda Deu merda Deu merda Ai Mata ele Ah Lutamos bravamente Lutamos bravamente a guerra Mas infelizmente Não passamos De dois minutos Guerreiro Fala comigo Ai caraca, ai caraca Beleza Beleza O que que eu vou fazer aqui? Ah, já sei Já sei Putz, não tenho Eu vou assoviar Morreu Porra Pode falar Pode falar Pode falar Não, na moral Na moral Moleque Mentalidade aqui, moleque É muito, muito desenvolvida O café aqui Ah, é o corpo, né? Tem que tirar o corpo daqui Peraí, peraí, peraí Removing the body Pega pra cá Joga pra cá Calma, calma, calma Bota aqui Boa, boa Não, não, não Ele pegou o outro Beleza, beleza Beleza Agora que já passamos pra cá Não temos mais problemas com esse cara Na hora que eu passar pra cá Nem com esse cara Então o que que eu posso fazer? Eu posso entrar aqui Vim aqui pra trás Eu vou ter que matar esse cara primeiro O foda é que na hora que eu matar ele Os outros vão me ouvir Isso que é o maior problema Você é do Brasil, hein? Sim Eu sou do Brasil Eu sou brasileiro Eu sempre queria experienciar esse carnival em Rio de Janeiro Sim E eu vivo em Rio de Janeiro, mano Mas a damn covid-19 Insanity Preventa-me De fazer isso Pois é Você sabe Pois é Isso significa Isso é isso Isso é isso Infelizmente Isso é isso Beleza Fisque, fisque O resto é história Dali, mano Dali Vamos lá Yeah, what a crap, man Deixa eu ver aqui, ó Vou passar pra cá Deixa eu ver se ele consegue me ouvir Os caras Tá, os caras não me... Que que é isso aqui? Ah, garrafa, mano Porra, nem queria Então vem pra cá você também Na moral O porquê que tá me vendo? Tá Beleza Cadê a garrafa? Cadê a garrafa? O que que eu peguei? Modo de planejamento Permite planejar ordens individuais Para esses personagens emitidos no momento apropriado Olha só Olha que maneiro Então com isso aqui eu consigo planejar Certo? Então eu vou vir pra cá Atacando Com esse aqui Ó Agora nós estamos jogando o jogo Agora sim E esse aqui Vai vir pra cá E atirar com o dois Nesse É, foda-se Atirar nesse cara aqui Enter Vamos ver Vamos ver Vai dar merda Deu merda Deu merda Deu merda Ai Beleza 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 Calma aí Calma aí Calma aí Ó Eu tenho que vir pra cá correndo Matar esse cara Ou O ideal era chamar a atenção dele Deixa eu ver se isso aqui eu consigo chamar a atenção Aqui ó Talvez aqui eu consiga Caraca moleque Vem Toma Ah moleque Ó Agora a parada vai ser a seguinte galera Eu preciso chegar naquele cara lá de boina azul Ele tá aqui ó Não tô mostrando que a minha cara tá na frente Mas é esse cara aqui ó Preciso dar um jeito de passar por aqui Sem ele me ver vai ser difícil Porque né Ah já sei Já sei Ó Esse cara Vai ficar aqui ó Ah quem me viu mano Quem me viu mano Porra Aí é sacanagem Me viram Me viram na parada Putz Aí foda Aí fodeu Aí fodeu Tem um vigia que está mais alto Ele vai ver você Você tem que matar o que está andando Depois chamar a atenção do que tá na parte de cima Porra Porra vigia velho Não tem vigia mais alto que eu aqui não mano Eu tenho que matar Esse aqui que tá me vendo na verdade Ou esse daqui né Eu tinha que passar pra cá mano Ah que mentira Ó Foi esse aqui mesmo que me viu Foi esse cara aqui Ele vai vir sozinho Tá fugido Vai morrer Tá pedindo pra se fuder Sai Beleza Beleza Ó Vai vir o outro Vai vir o outro Putz grila velho Pera aí que vai dar certo Eu sei que vai dar certo Eu tenho certeza que vai dar certo Confia em mim Matei É mais ou menos isso aí que eu tenho que fazer Tá ligado É mais ou menos isso aí velho Vamos ver aqui ó Eu vou dar uma voltinha Vou tentar matar esse cara Vamos seguir a caldo Do vício play Vício play Já sei Vício play Aqui Vício play Ó Vou trazer esse cara pra cá Morreu Mata Toma Ganhei Matei Nossa mas foi muito perto Nossa mas foi muito perto Velho Vou mandar isso aqui ó Vou mandar isso aqui Vou chamar esse cara Olha Ele viu os corpos ali ó Hum Aí ele chama o outro Olha lá Saquei Saquei Coé da parada Saquei Coé da parada Nossa Preciso pegar esse corpo aqui Pega esse corpo Corre 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 Ai Dois Ai é muito botão pra apertar Dá não É muito botão pra apertar velho Eu não consigo me coisar com os botões Vamos lá De novo Mais uma vez Mais uma vez Bora Olha Vai ver os corpos aqui Nossa Eu tenho que tirar esses corpos Já sei qual é da parada Você vem nesse Que isso Eu botei pra ele matar Ué Por que ele não matou Enfim né Tá bom Calma maluco Calma maluco É só você que vem Pera aí Pera aí Vamos tirar os corpos daqui Vou tirar os corpos daqui Vou colocar mais pra cá Que aí é melhor Ó Bem aqui Ó Botar o corpo bem aqui Ai Fudeu Morremos 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 Tá bom Acontece Acontece Normal 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 Nada Além do normal Vou pegar esse corpo Vou botar aqui Que é mais perto E aqui ninguém me vê Demorou Plimba Foi Esse aqui também Plimba Foi Plumba Esse aqui também Então Então o rapaz Que tá falando inglês No chat É da Alemanha E ele falou Desse jogo E de outro Sim Ah tá Tá explicando pra galera Que tá chegando agora Né Ricardinho Dale Boa Valeu Calma Calma Assoviei Matei Pega o corpo rápido Bota aqui Você Vem pra cá Assoviei Ai o cara vai vir ver Nossa mano Tamo jogando demais Ai me viu Porra Ai é foda Ai é foda Não tá tranquilo Vem pra cá Porra Me descoisou Me descoisou Troquei a câmera Eu apertei o botão errado Trocou a câmera Me desco Olha lá Eu fico apertando essa merda Ai Pronto Pelo menos os corpos Já estão aqui né É só eu vim com esse cara Suviar e GG Só falta matar mais um Beleza Vou matar mais esse aqui Ai eu consigo fazer Minha gameplay aqui em cima Tá ligado Vambora Simples Eu Hulk Entendi Esperou eu voltar pra continuar o game Show Claro mano Porra Eu sempre faço isso com vocês Cara Eu sempre espero né mano Porra Pra que que eu vou sair passando das fases Né Pra que Porra mano Tem que deixar vocês virem aqui Pá Não sei o que Você Você é foda Você corre pra cá Mata 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 Você vai matar Você vai Isso Ah quem é esse outro que apareceu Quem é esse outro que apareceu Vou ter que matar ele também Nossa velho Aí me trolou né Vou ter que matar na sagacidade Ó Eu chamei Eu vou vim com esse aqui mesmo na faca Já gritou Já gritou Porra ele já gritou E esse aqui é fraquinho Ele não consegue bater de frente com os caras Ele morre Ah Fala Doug Zera Tranquilidade mano Do latim Estratégia É Estrategia Famosa estrategia Olha lá Ele grita Deixa eu pegar o corpo aqui logo Pega o corpo Boa Acho que ninguém ouviu hein Ninguém ouviu moleque Show de bola Botei pra cá Beleza Você Vem pra cá Na moral Beleza Agora a gente consegue jogar aqui ó Eu vou até pegar meu relógio de novo Pegar meu relógio aqui Na maciota There are two games I'm waiting to be released War Mongraels and LX2 I know this game LX2 I've heard about it man It looks like a good game Calma aí Vamos fazer aqui a parada You know what Tô ligado Minx Vamos tentar matar esse maluco aqui Na malandragem Dale Matamos Pega o corpo Pega o corpo Isso Bota pra cá Show Beleza Agora mano Já limpamos a área mano Agora o lance vai ser o seguinte Vai ser dar a volta ali E subir mano Caraca Isso vai ser muito difícil Vou ter que dar a volta pra cá Vim por aqui Subir essa rampa Vai ter dois caras aqui Né Vai ter dois caras aqui E esse aqui Nossa A parada vai ser muito difícil cara Meu Deus do céu Já sei o que eu vou fazer Eu vou passar pra cá Vou jogar o relógio aqui dentro Os caras vão ficar olhando pro relógio Vou descer Vou matar logo esse Nossa Pior que tem esse aqui também né Tem esse aqui também né Enfim Vou tentar fazer isso mano Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Cadê o outro Você Vem Vai os dois Ali tem um cara Que está no muro quebrado Não dá pra descer Caralho Que tropa de elite Me enganou Todos esses anos Foda né velho Parem de ser desinformados Estratégia em latim É Vat tomales Nuculianos Segundo o google Tradutor É beli mesmo Eita porra É mole Não é que é Ali tem um cara Que está no muro quebrado Não dá pra descer Sim É É esse cara aqui ó Esse cara aqui Que vai ferrar com tudo Rouba minha motocicleta E fuja Beleza Então eu tenho que vir pra cá Aqui já é a saída mano A parada eu acho que vai ter que ser essa mesmo galera Eu vou ter que subir aqui Jogar o relógio pra cá Matar esse cara Voltar pra matar esses dois E daí eu penso o resto Saburou? Vamos lá Vamos ver Vamos ver Acho que daqui eles ainda não conseguem me ver Beleza Ó Nossa Vou jogar aqui ó Nossa Não dá pra jogar Pela janelinha Nossa mano Pera aí Deixa eu ver se dá pra andar um pouco mais Ô Calma 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 Tá É vai ter que ser aqui mesmo Vai ter que ser aqui mano Vai Joguei Não é isso aqui mesmo Não é isso aqui mesmo Não é mesmo Não é mesmo Beleza Eu acho que esses caras não conseguem me ver se eu passar aqui Deixa eu ver É Não conseguem Beleza Beleza Menos mal Tá bom Já tô começando a entender aqui Tô começando a entender as paradas Ó Esse cara me vê foda Esse aqui Esse aqui me vê pra caramba Então eu vou fazer isso aqui ó Vou vir com esse cara aqui Do assovinho Vou colocar ele aqui E vou assoviar aqui pra tirar a atenção desse cara Ó Não Porra Qual foi meu parceiro Mata Mata Tá bom Mato de cima Mato de cima Lure then With the pocket watch And kill them one by one Kill them one by one Avoid groups of enemies Like one of Yes Yes Is that what I am Trying to do Trying Just trying And for the three enemies below You need to You need the planning mode And allowed brawling skills Since He can defeat two enemies at once With this Gas Glass of Water I don't know I don't know Wine Ok Faz sentido É Fisk Fisk Inglês e espanhol É a fisk Beleza Na verdade Eu acho que eu vou Jogar o relógio Nesse cara aqui Sabia Nossa Pior que ele vai vir pra cá Já saí Vou jogar isso pra cá Ó Ah Que ele não pega o negócio Peraí Peraí Vou entrar aqui Ó Se liga Ó Hum Não vai pegar Mané A área Eu acho que Vamos ver Não vem Filha da mãe, né Tá Peraí Eu acho que vou ter que jogar Lá pra dentro mesmo Pior que aqui tá com cara Desculpa Ô Calma Calma Não Irmão Ah Já me viram Deixa pra lá Deixa pra lá Esquece Esquece Calma aí Meu nome já Auto se explica, né Nubizera Calma aí Deixa eu pegar isso aqui Pegar o relógio Vou ter que jogar Esse relógio pra cá Mesmo Aqui não vai ter Escapatória Eu queria jogar ele Mais pra trás Caraca Maluco Deixa eu pensar Numa parada aqui Se eu vier pra cá Esse cara aqui Me vê E aí eu não consigo Assoviar aqui Pra chamar a atenção deles O Assovio Daqui Ah Ele pega nesse cara Vem pra cá Corre 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 Que tu vai ter que fazer isso Ó Siga minhas instruções Ó Que beleza Olha só Olha só Moleque É assim que se joga o jogo Mano Mano Tu podia ir rápido Né meu padrinho Dá-lhe Jogamos muito Caraca A gente joga muito Rapaziada O que que é isso Cara O que que é Essa gameplay Cara Porra Moleque Caraca Dá até A felicidade No coração Agora você Vem pra cá Também Vem correndo logo Vem rápido Eu não quero demora Não Beleza Aqui O problema todo É esse cara Agora Né O que que eu posso fazer Eu posso passar rápido Também Aqui tem esse cara Então não me deixa Vim pra cá Deixa eu ver uma parada Aqui se eu consigo Passar muito rápido Pra cá Hum Ele vê Olha lá Ele vê Olha lá Putz Ele vê Ah Ele vê Pera aí Que eu já entendi Pera aí Que eu já entendi Rapaziada É isso Rapaziada Eu vou tirar Esse cara Da reta Vou deixar ele Aqui embaixo E esse cara Aqui eu vou passar Muito rápido Pra cá Correndo Ó Passamos Passamos Velho é o sobrenome Dos meus Tá Jalinho Merda de caps Beleza Rapaziada Ó Agora o lance É esse aqui Se eu jogar Isso pra cá Eu vou atrair Os caras Nossa Pior que eu tô Agora numa puta De uma sinuca De bico André Vou deixar No lurk Aqui Senão Não consigo Trabalhar Só fico Vendo Você morrer E o tempo Passa Tamo junto E vice Play Vai lá Cara Bom trabalho Deixa eu pensar Que mané Caraca Eu preciso pensar Muito agora Rapaz O que é esse H Aqui Objeto sem destaque Destaca qualquer objeto Interativo Porra Maneiro É isso Tá Beleza É Não tem nada Que eu possa Que eu possa Utilizar Aqui Talvez agora Pra ir embora Mano Ó Talvez agora Pra ir embora Rapaziada Eu tenho que utilizar A técnica Milenar Dos milênios Saiu xingando É Você está cercado Por 8 a 10 inimigos Você não tem chance E eu recomendo Que você use Outra rota Cara Meio difícil Né Meio difícil Que rota que eu vou usar Não tem outra rota Não tem Não tem There is no other route Man Eu acho Que eu vou fazer O seguinte Eu vou partir Pra guerra Tá ligado Eu vou partir Pra guerra Se eu passar Correndo pra cá Caralizou bem O voo Outra jeito Pois é There must be Fala O Deat Obrigado Pelo look Mano Tamo juntão O Deatão É nóis O Deatão As vezes eu tento usar E saio de um bagulho Mó escroto Nada a ver Pode crer Pode crer Cara Que dificuldade Que dificuldade Cara Eu entrar Eu entrar aqui Mano Como é que eu faço Pra eu entrar aqui Mano Só por essa porta Por que que eu entraria Nessa porta Se ela já tem Se ela tem dois caras Aqui Mas os caras Estão com uma parede Na frente Ou seja Essa parte aqui Tá meio que Eliminada Né Ah Peraí Eu posso passar Pra cá Ó Ó Quem me viu Ah Esse cara aqui Tá me vendo Esse cara aqui Tá me vendo Mas ele não vai me ver Mais não Ele não vai me ver Mais não Tá tranquilo Tá tranquilo Eu posso fazer aqui Como é que eu Ah Ele vai vir Ele vai vir Mentira que ele veio Mentira que ele veio Mentira que ele veio Velho Ele veio Cara Tu acredita nisso O cara veio Velho Vamos lá Poderia vir aqui Por trás Aqui é a visão dele Né Pra caralho Né Caraca Maluco Que jogo é esse Rapaziada Deixa eu deitar Será que eu deitado Ele me vê Ó Ele não me vê deitado Tá Peraí Se eu passar pra cá Pra cá Assim ó Ele não me vê Ele não me vê Beleza 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 Eu vou matar esse cara Aqui atrás Nossa velho Jogamos muito Rapaziada Jogamos muito Caraca Os reis da estratégia Mano Tá maluco Agora eu vou trazer O outro cara Pra cá O boladão Aqui ó O bombado Bombado Passa correndo Seja o que Deus quiser Deitou Deitou Isso Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Passa pra cá Na moral Caraca Nem acredito nisso Meu Deus Cara Rapaziada Quando você correr Você faz ruas Você não quer Sim Sim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É por isso Eu sou Essa Como Crouch Você sabe Beleza Esse cara é mais forte Então se com esse cara aqui Eu der uma porrada nesse Eu mato E se com Ó Vou fazer isso aqui ó Ó Se liga Esse cara aqui Eu vou matar Com esse fortão Depois eu vou vir com esse cara aqui Que é mais fraco Mas que tem a faca E vou matar esse cara na faca G G Bora Ó Vai vendo a estratégia Ó Nossa os cara tão indo arrastando Ai os cara tão arrastado Tá Errei levemente nos comandos Errei levemente nos comandos Beleza Acontece É normal É assim mesmo Beleza Vamos lá Vamos pensar mais uma vez aqui Clima Tu vai levantar Aí Esse cara aqui Vai atacar Esse aqui Esse cara aqui Vai levantar Vai atacar Esse cara aqui Foi Eles não levantaram Por que que eles não levantaram Eles não levantaram Eles não levantaram Velho Porra Por que que eles não levantaram Eu apertei o botão pra levantar Caraca Deixa eu ver se se eu levantar Ele vai me ver Vai Isso que é foda Se eu levantar aqui Eles me veem Então eu não posso levantar Aqui Deixa eu ver se eu consigo Por aqui não dá pra passar Né O que que eu vou fazer Vou selecionar Esse cara Maluco Eu tenho um relógio? Tenho Já sei Dale Ganhando GG GG Marinha Caraca A gente joga muito Rapaziada Vem comigo Vem comigo Ó Ó Vem comigo Levantou Pega o relógio de novo Beleza Esse cara aqui Dá pra matar Dá pra matar na faca Deixa eu ver aqui Deixa eu pensar Pera aí Não sei se eu jogo o relógio Tentar matar ele Vai Pega o corpo Pega o corpo Joga pra cá Pra ninguém ver Caraca Perfeito Rapaziada Zeramo Zeramo Vem comigo Ó Vou juntar os dois aqui Um do lado do outro Pra não ter problema Na hora de matar Agora eu vou planejar Aquela morte maneira aqui Um vai matar esse O outro vai matar Ai caralho Eu girei uma porra Caraca E esse vai Esse vai Matar esse Beleza Deixa eu girar de novo Ah Agora sim Foi Vamos ver Ó Ó Ó Ó Ó Ó Dá-lhe Rapaziada Zeramo Control Tamo cortando o negócio Beleza 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 Beleza